O abdominal que eu gosto muito de fazer é esse aqui, olha. Várias formas de fazer abdominal, né? Você já sabe que o abdominal já é um músculo forte de quem malha. Então, não precisa gastar muito tempo com esse exercício específico, tá bom, lindonas? Aí no meu curso, no meu programa, eu vou sempre variando pra ficar dinâmico, vocês vão ficar enjoados, fazer sempre as mesmas coisas, tá bom? Então, deitou, pernas flexionadas pra cima, assim, olha. Mão atrás da cabeça. A mão serve pra apoiar, pra não ficar com muita dor no pescoço, embora você fique logo no início, mas passa, tá? É porque o pescoço é fraco. Então, olha, nós vamos fazer assim, olha. É o abdominal lateral, ó. Um, dois, desceu. Quando você sobe, você já sobe girando, tá vendo? Aí você segura lá em cima, vai pro outro lado. Aí depois você desce. Um, dois, um. Cada dois, você conta um, ó. Dois, dois. Um, dois, três. Tá bom? Quatro. É um exercício que vai forçar um pouquinho mais pra essa questão da sua perna estar no alto. Se você achar ele muito difícil, se estiver começando, pode fazer assim, ó. Um, dois e voltou. Lembrando, meninas, que não deve tirar a lombar do chão, tá? Então, ele é um exercício seguro. Se você tiver uma hernia de disco, uma dor na lombar. Porque, olha aqui, a gente não tá forçando, tá vendo? Essa região comprometida. Agora, se você é iniciante e ainda tá com dificuldade, aí você começa com o básico. O básico sempre funciona. E se ainda ficar leve, né, pras mais treinadas, a gente pode segurar um pezinho atrás da cabeça, ó. Um, dois, desceu. Aqui tem pouca amplitude. Se você estiver num banco, fica melhor ainda. Você vai lá embaixo, ó. Um, dois, curte aí esse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal.